Olha só meus amigos, para identificar algumas variantes e anomalias que essa belezinha que a gente vai conversar hoje tem, inclusive pode valer muito dinheiro, você vai ter que ter ferramentas básicas de numismática como uma balança e principalmente um paquímetro. Curte numismática, gosta de colecionismo e moeda, então se inscreve no canal, ativa o sininho e sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco. Bora conversar galera! Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, canal de numismática da família brasileira, né? Se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas, veio de outros canais, né? Curte numismática, né? Gosta muito de saber sobre moedas, sobre valor de moedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pablo Leão, pratico numismática há mais de 10 anos e todos os dias, gente, o nosso compromisso é aqui, todos os dias a partir de meio-dia, ok? Então, ó, se inscreve no canal, nessa barrazinha aí, ó, vermelha, né? Ativa o sininho para o YouTube notificar vocês dos lançamentos dos nossos novos vídeos. Gente, semana passada eu fiz um vídeo falando de algumas moedas que eu estou procurando para comprar, né? As famosas moedas da sojinha, né? Que são as menores moedas já circulantes no Brasil. Também fiz da moeda de um cruzeiro de 56, a moeda do mapa. E também a de dois cruzeiros de 1956, né? Que também já está bem chatinho de se encontrar. Essas moedas, gente, quem tiver, entra em contato aí comigo, viu? Pelo WhatsApp. Vou deixar o contato aqui de novo, ó. Só vale se for essas moedas, viu, gente? E aí, galera? Muita gente está um pouco se confundindo, né? Me mandando foto dessas moedas aqui, gente, ó. A famosa dois cruzeiros, porém, na data de 1946. E aí, muita gente também me pergunta, Pablo, cara, essa moeda aqui de 46, ela é rara? Ela é vendável? Ela tem valor numismático? Gente, mas é claro que tem, galera. Essa moeda aqui, ela tem sim um valor numismático agregado. Mas ela tem que ter alguns critérios muito importantes pra ela ter valor. Estado de conservação, variantes, erros e anomalias, beleza? É por isso que a gente está aqui, meus amigos. É por isso que a gente está aqui pra orientar vocês, pra mostrar pra vocês o melhor caminho aí pra vocês venderem suas moedas, beleza? Olha só, gente, eu estou aqui com esses dois modelos, né? Eu tenho esse aqui, ó, de 1946. Eu adoro trazer vídeo, gente, dessas moedas aqui de bolonzeiro no Minho do período do Cruzeiro do Brasil, porque, como quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe, né? Essas moedas aqui, gente, elas trazem muitos erros e muitas variantes, beleza? Então, ó, acesse aí nossa playlist, moedas da República do Brasil, que tem todas as datas de todos os valores desse tipo de moeda aqui. E hoje, ó, a gente está aqui com essa aqui de dois cruzeiros de 46, né, gente? Essa belezinha aqui de bolonzeiro no Minho, que tem cerca de 27 milímetros de tamanho. Aqui no universo, ela traz uma figura muito importante. Essa minha aqui está um neném, tá, gente? Ela está muito bonitinha, tá? Ela traz aqui uma figura muito importante, né, gente? Que é o mapa territorial do Brasil, gente. Olha aqui, moeda espetacular, né? Mapa territorial do Brasil, dois traços, né, aqui na parte direita do mapa e um traço, apenas um traço na parte esquerda do mapa. Aqui, a legenda Brasil e todo o seu bordo aí serrilhado, viu, meus amigos? Bordinho serrilhado. Aqui no avesso, no reverso, perdão, ela traz aqui o valor, dois cruzeiros e uma coisa que é muito importante nesse tipo de moeda, gente, que é a data. Aqui, ó, 1.946. Hoje, infelizmente, eu não estou aqui com a ajuda do meu lápis, né, galera? Mas não tem problema. Aqui, galera, e mais descendo aqui na parte de baixo, nós temos aqui dois ramos, né, de louro e a constelação aqui do Cruzeiro do Sul, né, que praticamente pega em toda a moeda, né, gente? Ó, composto aí por cinco estrelas e aqui abaixo, a nossa querida e linda estrela alfa, né, galera? Aqui é a parte de baixo, ó, a maior estrela aqui do Cruzeiro do Sul, beleza? Aqui nessa parte de baixo. Gente, seguinte, bora lá pro livro Bentes que eu vou mostrar pra vocês os valores atualizados dessa belezinha aqui. Inclusive, eu tenho uma moeda dessa aqui com variante. Eu quero saber o valor dela e, com certeza, você que aí agora vem nesse vídeo, pode ter também e você vai vender por esse valor que eu vou te dizer. Beleza? Então, bora lá pro Bentes que eu vou explicar melhor essa história pra vocês. Pronto, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso livro Bentes. Gente, deixa eu botar essa belezinha aqui, ó. Inclusive, deu tempo até de buscar meu lápis, né, gente? Gente, eu só sei fazer vídeo rabiscando, beleza? Numismático tem que constar isso aqui, gente, ó, de lápis. Pode rabiscar o livro à vontade, viu, gente? Olha só, galera. Dois Cruzeiros, 1946. Pabllo, cara, essa moeda teve uma tiragem altíssima. Trinta e três milhões e seiscentas e cinquenta mil. Essa moeda tem valor? Tem valor sim, gente. Ela tem valor. MBC, com certeza, você vai vendendo o quilo, meu amigo. Em MBC, ninguém compra essa moeda não, viu, gente? Estou sendo bem realista com vocês. Ela vale aqui oito reais. É um valor simbólico, né, gente? Soberba, gente, a história já começa a mudar. Ela vale vinte reais. Muita gente tem soberba e não sabe, viu? Com brilho de cunho original, moeda com pátina original. Essas moedas aqui, flor de cunho, são espetaculares. E flor de cunho, gente, muita gente até hoje guarda tubinhos dessa moeda aqui, gente. Ela vale aqui cinquenta reais. Beleza? Flor de cunho cinquenta e soberba vinte. Já tem gente, galera, graduando esse tipo de moeda, viu, galera? Essa aqui, ó. Dois Cruzeiros, de quarenta e seis. Ela pode valer aqui, ó, duzentos reais. Certo? Mas bora agora conversar, gente? Começar a nossa conversa mais séria, né, gente? Sobre, falar sobre todas as variantes e todas as variantes desse tipo de moeda. Olha só, gente, quantas variantes essa moeda tem. Disco fino, reverso invertido, reverso horizontal a noventa graus e reverso horizontal a duzentos e setenta graus. Olha só, gente, muita gente tem essa moeda aqui, gente, de quarenta e seis. Olha só, quantas variantes essa moeda aqui pode ter, gente. Pra identificar disco fino, gente, você vai ter que ter as duas ferramentas que eu mencionei lá no início do vídeo, que é o paquímetro e a balança. Porque você precisa pesar pra saber se ela tem um peso menor. Se ela tem um disco fino, com certeza ela vai ter peso menor. Se ela tem um disco fino, com certeza você vai identificar no paquímetro. Lembrando que essa moeda, ela possui espessura de dois vírgula trinta milímetros. Então, se tiver um disco fino, vai ter aí uma espessura menor do que a mencionada, beleza? Pode valer, gente, olha só esse aqui, ó. Cinquenta reais MBC, cento e dez soberba e, olha só, gente, trezentos e cinquenta flor de cunho. Reverso invertido, gente, que é a mais valiosa, né? Pode valer, ó, duzentos e cinquenta MBC, novecentos soberba e mil e oitocentos reais para flor de cunho. É, gente, é um valor altíssimo. Reverso horizontal, gente, olha só essa variante aqui, gente. Reverso horizontal a noventa graus. Essa variante, ela tá sendo bem catalogada nos livros, viu, gente? Eu até considero uma variante de catalogação nova, viu? Que pode valer, ó, cento e cinquenta MBC, trezentos e cinquenta soberba e setecentos reais para flor de cunho. E essa aqui, gente, que se valorizou bastante, é a variante aí totalmente reverso horizontal, que pode valer aí também os mesmos valores, dá de noventa graus, que é setecentos reais. Beleza? Inclusive, gente, eu até tenho, eu até tenho essa aqui de quarenta e seis com a variante de reverso horizontal, beleza? Para identificar, gente, ó, você vai ter que pegar, eu pego por aqui, gente, ó, pelo valor que fica mais fácil, né? Porque quem tá girado é o mapa, né? Na verdade, é o reverso. Mas por aqui fica mais fácil, ó, pegue a moeda aqui, ó, e vire assim. Pode ver que o meu mapa, gente, ele tá totalmente virado, né? Na horizontal, né, gente? Totalmente virado. Quer uma comparação com essa aqui, ó, para ficar mais fácil? Olha só, pegue aqui, ó, joga essa belezinha para cima. Tá vendo a diferença, meus amigos? O mapa totalmente virado para o lado direito da moeda. Isso aqui se chama variante de reverso horizontal, que muita gente tem e não sabe identificar. Beleza? Que pode valer aqui, ó, de cento e cinquenta até setecentos reais. E aí, você vai continuar vendendo essa moeda no quilo? Eu acho que não vale a pena. O que cabe a você é saber identificar e garimpar esse tipo de moeda. Beleza? Galera, eu acho que eu mereço o like, né, galera? Deixa o like aí para reforçar o nosso canal. Ativa o sininho se você é novo e seja muito bem-vindo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL